Brinquinha, traz aí a maçã lá. Ele me deu uma ordem. Ele me pediu uma maçã. Ele me deu uma ordem. Como assim ele me deu uma ordem? Eu? Linda, maravilhosa. Levar uma maçã? Ha! Eu não sou mulher de receber ordem. Receber a ordem de um minho. Quem ele pensa que é pra me dar a ordem? Ha! Uma maçã. Não! 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 Eu não acredito. Eu não acredito que ele me pediu uma maçã. Não! 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 Será que eu levo a maçã pra ele? Não. Não. Eu não recebo ordem. Não, não, não. Eu não recebo ordem de ninguém. Eu tô passando mal. Eu preciso chegar lá em cima. Eu preciso. Eu tô cansada. Não recebo ordem. Não recebo ordem. Eu tô passando mal. Ah! Eu tô passando mal. 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 Estou voltando dos mortos Se eu estou voltando dos mortos Eu vou assombrar Aquele desgraçado Eu vou levar a maçã pra ele Aquele desgraçado Aquele desgraçado